Eu sei, foi fácil aprender e saber por que Jesus me trouxe aqui Agora vou dizer, eu sei por que nasci, eu vi neste mundo pra servir Eu sei por que nasci, foi fácil aprender e saber por que Jesus me trouxe aqui Agora vou dizer, eu sei por que nasci, eu vi neste mundo pra servir Sei pra ajudar, o amigo que eu vou lá no fim está Amor e esperança vão me dar, assim a minha estrela vai brilhar Se vai brilhar, assim a minha estrela vai brilhar Se vai brilhar, assim a minha estrela vai brilhar Eu sei por que nasci, foi fácil aprender e saber por que Jesus me trouxe aqui Agora vou dizer, eu sei por que nasci, eu vi neste mundo pra servir Sempre ajudar, o amigo que eu vou lá no fim está Amor e esperança vão me dar, assim a minha estrela vai brilhar Se vai brilhar, assim a minha estrela vai brilhar Se vai brilhar, assim a minha estrela vai brilhar Amor e esperança vão me dar, assim a minha estrela vai brilhar Sou feliz, porque tenho Jesus comigo Posso sorrir, porque tenho Jesus comigo Sou feliz, porque tenho Jesus comigo Posso sorrir, porque tenho Jesus comigo Ele me dá alegria, alegra o meu viver Noite e esperança vão me dar, assim a minha estrela vai brilhar Sou feliz, porque tenho Jesus comigo Posso sorrir, porque tenho Jesus comigo Por isso, porque tenho, por isso canto bem alto Com muita emoção Canto, pulo, brilho e salto É pura diversão Sou feliz, porque tenho Jesus comigo